De pedida A noiva me fez De escrava, filha do rei Meus lábios impuros Tocaram seus pés Tocaram seus pés E ali no chão morri pra mim Nasci de novo pra você Hoje vivo pra reinar contigo Pai, irmão, Deus e melhor amigo Não vou mais perdi Vou só me render Me render Não peço que faça por mim Quero fazer com você Eu vou mais perdi Eu vou mais perdi Com pó de ouro e pedras preciosas O Pai me adornou e me ungiu pra você E me ungiu pra você Ele me restaurou e mudou a minha história Ele me deu pra você Vem, amado meu Vem, amado meu Me purifica, me santifica Sou tua noiva no altar Amado meu Vem, amado meu Me purifica, me santifica Sou tua noiva no altar E pegar em tuas mãos Ser guiado por ti Suavemente como a noiva Que é levada ao altar E pegar em tuas mãos Ser guiado por ti Suavemente como a noiva Que é levada ao altar E pegar em tuas mãos Ser guiado por ti Ser guiado por ti Suavemente como a noiva Que é levada Vem, amado meu Vem, amado meu Vem, amado meu Me purifica, me santifica Sou tua noiva no altar Amado meu Vem, amado meu Me purifica, me santifica Sou tua noiva no altar Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL